E a gente começa o ITN Especial deste sábado te mostrando tudo o que rolou no encerramento do Congresso Internacional Interdisciplinar de Saúde realizado pela Unifacisa. O evento reuniu mais de 500 profissionais das mais diversas áreas da saúde em uma vasta programação que durou 3 dias no Teatro Facisa. A conclusão das atividades na manhã deste sábado teve como tema as últimas novidades sobre o autismo. Vamos conferir na reportagem de Hélida Matos com imagens de Hebert Viana. Vários estudantes estiveram reunidos no Teatro Facisa para mais uma manhã de Congresso Internacional Interdisciplinar de Saúde. Dentro da programação preparada para o sábado, médicos e doutores em educação discutiram sobre as tendências e inovações no tratamento do transtorno do espectro autista. Anderson, que é historiador e mestre em comunicação, foi um dos conferencistas. Pai atípico, ele reforça a importância de um momento como esse para chamar a atenção da sociedade para o tema. A conscientização é a melhor coisa para que a gente consiga fazer com que os autistas sejam sociabilizados. Então, um evento como esse, ele acima de tudo, acima de falar de coisas técnicas ou de termos que são importantes para todas as áreas, a conscientização para a população é a melhor coisa. Isso vai fazer com que os pais de autistas consigam andar com seu filho e, de repente, ele entrar em alguma crise e as pessoas entenderem o que está acontecendo. O que é um grande desafio para pais de autistas hoje é essa sociabilidade. Especialista em análise de comportamento aplicado, Fátima Debaldi, também palestrou para os estudantes de saúde e falou sobre os impactos das novas formas de tratamento em crianças autistas. Hoje nós vemos uma expansão muito grande de diagnóstico. Quanto antes, precocemente, melhor e mais eficaz serão os tratamentos, porque são todos através de terapia, exceto alguns medicamentos. Nós temos, por exemplo, a ciência aba, que ela se apoia na questão estruturalística e naturalística. Na naturalística é preparar o indivíduo para viver o seu dia a dia. Imagina você sendo uma mãe de uma criança com teia e ela não conseguir sair de casa, não conseguir fazer os seus afazeres diários, não conseguir ir ao mercado. Então, quando a gente trabalhar com terapias, nós vamos preparar esse indivíduo para enfrentar tanto a vida pessoal, acadêmica e profissional. O simpósio encerrou a programação do congresso realizada nos últimos três dias. Para quem acompanhou as palestras, um momento rico em conhecimento e uma oportunidade que ajudará na construção da carreira. Esse congresso vem para que a gente pegue a prática da sala de aula e venha só aumentar mais ainda esse nosso conhecimento. Com certeza foi uma experiência diferente e se eu pudesse resumir, eu acho que eu diria que foi muito rico de conhecimento, porque a gente pôde ter palestras com pessoas com carreiras brilhantes e que saber que a interdisciplinaridade é muito importante e que o trabalho de equipe realmente faz a diferença nos resultados para os pacientes e para nós também. O congresso recebeu mais de 600 inscritos, entre palestrantes, profissionais da saúde, professores e estudantes da área. Aproximadamente 50 atividades foram realizadas nos três dias do evento, que discutiu novas formas de cuidados com a saúde. A gente está encerrando hoje com chave de ouro, com um tema muito valioso, que é o TEA. E assim, para a gente que foi o primeiro, lógico que estamos desbravando muito mais, mas extremamente positivo, discussões valorosas, riquíssimas que tivemos aqui. Então acredito que sai com essa experiência de estar se aprimorando cada vez mais, fazendo o que a Unifacisa faz melhor, que é levar o conhecimento aí a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica nossa, como a comunidade geral aqui de Campina, com temas de uma relevância muito grande. Porque a inovação na saúde sempre pede para que a gente possa cada vez mais ser melhor atendido, ter um desenvolvimento melhor dos processos que envolvem toda a questão da saúde e doença no ser humano. Sempre importante falar sobre saúde e ainda mais com grandes palestrantes. Parabéns à Unifacisa pela realização desse primeiro congresso.